Fala galera, estamos aqui no Prelude Realismo para mais um super evento. Desta vez estamos em uma manada de Stegossauros e Diosauros. Olha só a quantidade de dinossauros que tem aqui e em breve, claro, iremos começar a migrar. E eu acho que eu tô vendo o Tiranossauroreque sentado. Tenho certeza, eu acho que é. Lá perto da água, em cima de uma pedra. Enfim, vamos nos preparar. Daqui a pouco eu vou tomar água e comer um pouquinho. E daí a gente já começa a migrar aqui. Tem uns caras ali que estão machucados. E já começaram a agressividade. Evento iniciado, vamos embora aqui. Os trios estão acompanhando a gente. E eu acabei de ver um filhotinho. Sério, cadê? Ali, olha. Olha o tamanho do filhotinho. E o cara vai seguir a manada. Tadinho dele aqui. Tem alguns adultos que estão protegendo esse filhotinho, assim como eu. Vários drios aqui correndo, olha só. Caraca, o filhotinho deve estar na adrenalina pura. Toda essa confusão e poeira só por achar um lugarzinho pra dormir. Tem o Uta Raptor. Ali tá ele, ó. Eu acho que ele vai querer pegar o filhotinho. Tem outro filhote ali. Vou ficar aqui atrás, na retaguarda, tentando defender a galera. Ó, o Uta tá do outro lado. Eu acho que ele não vai querer atacar os pequenos, tipo o filhotinho ali e aquele juvenil. Talvez os juvenils, sim. Acho que os jovens ele pode tentar atacar. Porque não vai dar muita carne, né? Aquele filhotinho lá atrás não vai dar muita carne pra ele. Então não vale a pena ele atacar, né? Enfim, vamos seguindo aqui. Vou ficar observando e esperando. Ih, o filhote desapareceu. Essa não foi devorado. Caraca, sou horrível. Pra falar a verdade, eu acho que ele se escondeu no meio do mato. O que é melhor, né? Porque não adianta ele seguir a manada. Não vai conseguir. E ó, o Uta ainda tá seguindo. Então pelo menos o Uta não foi atrás dele. E é melhor ele ficar escondido mesmo. Vambora, vamos se enfiar aqui no meio. Vamos lá, eu não posso também ficar muito cansado correndo assim. Então tem que tentar, né? Reequilibrar. Correr um pouco, andar um pouco. E é por isso que a gente fala tanto da importância da recuperação. Começou a chover agora. E ó, os drills ali tomando água. E a gente tá sendo seguido por um tiranossauro Rex. O Uta Raptor acabou indo embora. Ou entrou aí no meio da floresta, não sei. Qualquer uma das duas opções. Mas a gente tá sendo seguido agora por uma família de Rex. Eu achei que era um, mas é mais de um. É um filhotinho ali, um jovem e um sub. Pessoal aqui cansado já. Todo mundo se preparando para a batalha que talvez irá iniciar. É provável que o tiranossauro Rex queira atacar um dos estegos adultos. Ou um estego juvenil. Porque vai dar mais carne e drillzinho acaba que não vale a pena, né? E olha a quantidade de drill que tem aqui. E ó, o Uta ali, ó. Achei que ele tinha ido embora, mas não. Beleza. Tá ali. Opa! Opa, 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 opa. Não! Ah, galera. É, já era. Caraca! Eu confiei em você para defender os filhotes de trás. Né, uma bocada do tiranossauro Rex não tinha como defender. Então, tudo bem. Ó o Uta no meio dos drills. Os drillzinhos ali. É que vale mais a pena para o Uta, né? Porque até o juvenil acaba sendo um pouco difícil para ele. Né, porque tipo, é só dar uma rabada aí e deixa ele com o sangramento pesado. Caraca, olha o Rex lá, ó. Ele tá comendo. Ele tá devorando lá. Então eu vou ficar aqui atrás defendendo os filhotinhos. E o Uta Raptor acabou pegando ali o drill. Então eu vou ficar aqui com ele, ó. Tô com vocês pequenos. Fiquem junto comigo aqui. Isso aí. A gente tá atrás aqui, mas não tem problema. Dá para defender. Quer dizer, tem cada um, tipo, tem cinco só estegossauros adultos. Então dois na frente, dois no meio e eu atrás. É uma boa até. É uma boa estratégia. Caraca, eu acho que um drill acabou de falecer aqui por causa de uma rabada do estegossauro. Eita, nossa. O pessoal tá feroz aqui. Não tá poupando nenhum drill. Chegou o Uta Raptor, eliminou. Agora um estegossauro de uma rabada. Ou ele faleceu no sacramento. É possível. Eu não sei agora. Enfim. Vamos avançando. E olha só que majestoso. Um bando de driossauros e um bando de estegossauros. Uma manada muito grande. Está avançando aqui. Olha que legal. Só não podemos, claro, ficar admirando isso aqui e ser atacado pelo lado. A tendência da gente é ter a tensão desviada a cada hora para um ponto. Ih, rapaz, tem um filhotinho aqui que tá pra trás. Fica aqui junto, filhote. Olha o Uta ali, tá na carcaça do drill, beleza? Estamos indo aqui fazendo a proteção. Vamos avançando. Não podemos desistir. Vamos lá, filhote. Força. Ih, sai correndo. Algo está me dizendo que isso aqui não tá cheirando muito bem. Eu não gosto de ficar passando aqui do lado e, tipo, tendo uma floresta bem do nosso lado que simplesmente pode brotar algum bicho daqui e a gente nem enxerga. Eu acho que a gente tá num terreno muito aberto até. Até porque se um cara tá lá do outro lado, no meio do mato, ele enxerga a gente. Vamos passar aqui por baixo. Ok, né? Olha a galera de drill. Tem muito drill. Acho que tem bem mais drill do que estegossauro aqui. Vamos correr. Pronto, beleza. Passamos pra cá pra fazer a defesa, caso tiver alguma coisa aqui em cima. Ó, o Uta voltou ali, ó. Tá no meio do mato. Ele não vai querer avançar aqui nos estegos, né? Acho que não. Olha lá o acro no meio. Que isso? Pulou um drill por cima de mim aqui. Olha lá o acro no meio. O que ele tá fazendo, eu não sei. Será que ele vai querer enfrentar a gente? Vamos dar uma aqui do dinossauro da Disney, claro. Ficar gritando pra ele. Enquanto ele grita do outro lado. Ó, o pessoal tá chegando aqui. Tá chegando alguns ali ainda. O Uta Raptor tá aqui em cima da pedra. Tem um estego ameaçando ele. E olha ele do outro lado ali, ó. Ó a quantidade de drill aqui. Eita. Enfim, vamos avançando. Vamos lá, vamos gritar. É agora. Se prepara. Empurrar o acro. Ele poderia cair aqui, né? Ia ser mais erado. Tá, vamos só avançando. Ele vai recuar ali e não vai querer atacar, ó. Talvez ele vá até embora. Foi embora, né? Já está ficando de noite agora. E o acro tá seguindo a gente, assim como o Uta Raptor. E eu tô deitado aqui, recuperando um pouquinho. Foi já uma longa jornada. Até que a gente não tá tão longe. A gente tá um pouco acima da metade do percurso. O que é muito bom. Parou, deixa eu ver também. O que é ruim. Mas vamos seguindo aqui. Acho que estão aqui do lado, aliás. O acro deve estar aí no meio do mato. Assim como o Uta. Ó, os drills já estão lá comendo. Beleza. E o Uta atrás. E o Uta correndo a toda velocidade atrás lá, ó. Vamos pra cá. Eu acho que ele vai caçar agora. Ó, já tá caçando. Tá tendo luta lá, ó. E derrubou. Conseguiu caçar aqui. Ela morreu! Agora já está bem de noite. Eu tô seguindo aqui o pessoal. E tô ouvindo grito e grito. Eu acho que tem um acro bem aqui, ó. Tem alguns da manada ainda pra trás. Caraca, tá muito escuro. Sério, tá muito escuro. Olha ele gritando. Ele deu um grito agora. Vamos ali ver. Aqui, ó. Caraca, olha a galera, véi. Olha a galera aqui. Beleza. Tá todo mundo aqui, ó. Os esteguinhos. Vamos ficar juntos. E vamos avançando. Ó o Uta aqui, ó o Uta aqui. Ó o Uta aqui. Sai da frente, ó, pá. Fica atravessando o meio do caminho. Tô seguindo aqui, ó. Ô, tô comendo. Ih, ó, tem alimento. Vamos lá, vamos lá. É que eu nunca sei, né? Quando que a gente vai encontrar. Então é bom se alimentar logo. Ó, já acabaram com tudo aqui. Bando de fominha. Opa! Barulho de giga? Barulho de giga? Foi por aqui. Essa não. Vamos correr? Caraca, todo mundo começou a ficar desesperado aqui, eu acho. Olha, eu tô acelerando um pouco. Cadê? Ah, onde tem giga? Vamos correr, vamos correr. Caraca, eu juro que eu ouvi. Foi um grunhido de carnívoro. Depois um gritinho de amizade. Estilo giga. Eu não sei pra onde, na verdade. Caraca, agora eu tô perdido. Eu fiquei confuso, véi. No meio da noite aqui. Caraca, a noite me bugou. Ó, tem o Stegossauri que tá voltando. Ó o cara com medo aqui. Vambora, vambora, galera. Vambora. Tem um cara aqui que ele tá ferido. Na verdade... Uitê, nossa, o Rex aí. Ó o Rex, toma. Nossa, ele caiu. Filhote, ah, não. Tô. Uma rabada nele aqui, vamos sair correndo. Vambora. Caraca, véi. O Rex ali eliminou. Uou, que isso, Rex? Vai pra tua carcaça aí, cara. Loucaço. Nossa, eu ia falar que a gente ia proteger aqui porque tinha um Rex atrás da gente, ele brotou do nada e acabou. Uma mordida, ele eliminou ali o jovem. Deu um grito agora de vitória. É, a gente tentou, galera. A gente tava em vários Stegossauros aqui, mas não foram o suficiente. Inclusive tem um ferido aqui, ó. Vamos ficar deitado aqui um pouquinho. É que agora o Rex não vai vir, né? E o Giga, eu não sei onde ele tá. Acho que tá lá embaixo, não sei. Acho que ele caçou alguém, de repente, quando a gente não viu. E a gente tá muito perto do final do evento. É logo aqui na frente, sério. Acho que, inclusive, eles já tão chegando. Finalmente estamos chegando agora. É logo ali na frente. Tão vendo aquela galerinha de Stego e Drill? Então, é logo ali. Já tá amanhecendo agora. E espero que você tenha gostado e divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão e, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais e tchau. Olha o Drill aqui, recepcionando a gente. Muito obrigado, Drill. Valeu. Chegamos, finalmente. Caraca, eu achei que não ia conseguir, mas conseguimos. Enfrentamos dois T-Rex, Uta e Acro, né? Se bem que o Acro não atacou a gente, mas tudo bem. Ele ficou com medo. Aí, vamos tomar água e valeu. Tchau, 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 tchau.